Música Olá pessoal, aqui é Felipe e hoje nós vamos dar uma olhadinha na parte de voo do Kerbo Space Program. Bem, apesar do Kerbo não ser um programa específico para simular aviões, como é o Flight Simulator da Microsoft ou como é o X-Plane, ele tem uma parte de física aerodinâmica bem decente, dá para a gente brincar bastante aqui, principalmente porque ao contrário dos outros simuladores, a gente pode construir o nosso próprio avião com as peças que temos disponíveis. Mas para a gente conseguir fazer um avião bacana, um avião que voe legal, a gente tem que entender um pouquinho da física por trás do voo, um pouquinho da aerodinâmica. Bem, o voo, ele basicamente trabalha com quatro forças distintas. Obviamente tem muito mais coisa envolvida, a parte técnica disso é extremamente complicada e aqui a gente não vai entrar na nariz, vamos fazer uma versão bem simplistinha aqui, para a gente entender como é que é o basiquinho do voo. Bem, quatro forças atuam sobre um avião enquanto ele está voando. Primeira delas é a força peso, a força da gravidade, atuando sobre a massa do avião, que vai puxar ele para baixo, como a gente já está acostumado a ver as coisas caindo. Se dependesse só do peso do avião, da força que a gravidade faz em cima do objeto, ele cairia tal como uma pedra. Bem, para contrabalançar a força peso, existe a força chamada sustentação, que é a força direcionada para cima que a asa do avião gera. Todo avião precisa de sustentação para voar e é uma força representada por essa seta aqui para cima, que é a sustentação. A sustentação, ela é gerada quando o ar, em velocidade, passa pelas asas. A velocidade do ar passando pelas asas, produz a sustentação. Aí entra várias situações como ângulo de ataque, princípio de Bernoulli e N coisas assim. Não vou entrar nesse motivo de por que o ar passando na asa gera sustentação, o fato é que ele gera. Outra força que acontece, que é justamente a que faz o avião se mover para frente, por consequente o ar passar pela asa, é a tração, que é feita pelo nosso querido motor. O motor gera uma força de tração que impulsiona o avião para frente. Esse movimento do avião para frente gera o vento que passa pela asa, produzindo a sustentação. Contrabalançando a força de tração, existe a força de arrasto, que é a força aerodinâmica que tenta dificultar o movimento do avião através do ar. O arrasto, ele é uma consequência natural do movimento do avião pelo ar. Beleza? Então são essas quatro forças, como a gente consegue ver nesse diagraminha que eu montei aqui, que proporcionam o voo equilibrado de qualquer avião. Isso é a aerodinâmica da mais básica possível, bem simplificada ainda. O que acontece se a força peso, ela for maior do que a força de sustentação? Então, o avião vai começar a cair. Ou, se a diferença não for muito grande, ele não vai cair, ele vai começar a descer. Se a sustentação for maior que o peso, o avião sobe. Se a tração for maior que o arrasto, o avião acelera. Se o arrasto for maior que a tração, o avião desacelera. Então, controlando como essas quatro forças interagem umas com as outras, é que nós podemos pilotar o avião. Beleza, gente? Então, vamos para mais uma explicaçãozinha simples de como funcionam os controles do avião. Nesta posição, a gente consegue ver melhor duas das principais superfícies de comando. As primeiras que nós vamos falar são os ailerons, que são essas superfícies aqui que eu estou indicando agora. Que ficam normalmente na asa do avião. Essas superfícies, elas trabalham de maneira alternada. Quando a de um lado sobe, a outra desce. Quando a de um lado desce, a outra sobe. E isso serve para o que? Para girar o avião nesse sentido aqui, no sentido longitudinal dele. Então, vamos demonstrar aqui. Girando ele primeiro para a esquerda. E depois girando para a direita. Então, esse movimento é proporcionado pelo alerão. Nivelar de volta ele aqui. Bem, para nivelar o avião, ou seja, para controlar se o nariz dele aponta para cima ou para baixo. Nós utilizamos esta outra superfície de controle no final do estabilizador horizontal, que é o profundor. Profundor, quando ele se desloca para cima, o nariz sobe. Quando ele se desloca para baixo, o nariz desce. Legal? E por fim, nós temos aqui a última superfície de comando, que fica no final do estabilizador vertical, que é o leme. Que ela indica para onde o avião vai apontar o nariz, para a esquerda ou para a direita. Então, se a gente vira o nariz para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se a gente vira também aqui o leme para a direita, o nariz vai para a direita. Legal? Então, essas são as principais superfícies de controle de um avião. Primeira coisa que a gente tem que notar é que o avião não faz curva só com leme. Se eu virar o leme aqui, vocês vão ver, pela bússola ali embaixo, que ele reluta muito em fazer uma curva. Aviões fazem curvas com o aileron. Quando você inclina o avião para o lado e você mantém o nariz dele no mesmo lugar, usando uma combinação do aileron com o profundor, a curva se dá muito mais rápido. Olhem lá embaixo na bússola, como só de inclinar o avião e manter o nariz no centro do horizonte artificial, a curva é muito mais rápida do que utilizando apenas o leme. Na verdade, a gente usa o leme e o profundor junto com o aileron, usa os três de maneira combinada, para fazer uma curva que a gente diz coordenada, uma curva onde o avião está mantendo uma trajetória coordenada, uma trajetória que não vai, como vamos explicar isso de uma maneira simples, uma trajetória que se você tiver com um copo de suco na sua mesinha, ele não vai virar para o lado. É uma curva coordenada. Legal? Então é importante que nós coloquemos sempre essas superfícies de controle no nosso avião, se a gente quiser manter ele em um voo estável. Legal? Então vamos voltar para o KSC e vamos montar este aviãozinho lá, explicando como colocar essas superfícies de comando nos lugares certos. Então pessoal, voltamos aqui ao nosso hangar. Eu estou aqui com o mesmo avião que estávamos trabalhando agora há pouco, só que eu removi a superfície de controle dele. Vamos colocar aqui no Kerbal então, começando com o aileron. Vamos pegar aqui uma superfície de controle como essa. Aqui no Kerbal ela se chama Elevon. Elevon é uma combinação de Elevator, que é profundor em inglês, com aileron. Em certos aviões que tem uma asa em formato de delta, como normalmente caças, ele não tem um estabilizador horizontal. Nós vamos montar um daqui a pouco, então a superfície ela vai trabalhar como ao mesmo tempo um aileron e um profundor. Por isso esse nome Elevon. Bem, nós vamos colocar ele aqui na ponta da asa, ativando aqui a simetria para colocar a peça nas duas asas ao mesmo tempo. E aqui uma coisa importante de se notar. A asa vai se comportar como uma alavanca. Então se nós colocarmos o nosso aileron na ponta da asa, o avião vai girar muito mais rápido, quando você der o comando para girar, do que se você colocar aqui próximo da raiz da asa. E essa força, ela é proporcional não só à distância como você coloca aqui na asa, quanto com a velocidade que o avião está cruzando pelo ar. Não necessariamente a velocidade do voo, mas a velocidade em relação ao ar. Nos aviões comerciais, e aí eu indico um canal sensacional, que é o canal do Lito Aviões e Músicas, ele explica essa função muito bem num vídeo que eu vou deixar aqui num cantinho. Nos aviões comerciais, então, ele tem várias dessas superfícies espalhadas pela asa, e conforme a velocidade, ele vai usar as que estão mais na ponta, ou as que estão mais na raiz, para deixar o avião mais dócil no ar. Aqui como é o Kerbal, a gente não tem a princípio toda essa sofisticação, eu vou colocar aqui no meio mesmo, não há muita necessidade de refinamento. Bem, a gente tem agora que colocar as opções, as superfícies aqui atrás. Então, vamos colocar esse modelinho aqui, vamos colocar duas assim, para serem as horizontais, e vamos colocar uma somente, para ser a vertical. Bacana, já está como estava antes. O que a gente precisa dizer para o Kerbal agora, o que cada superfície dessa vai fazer. Porque senão, o Kerbal vai tentar comandar o avião, usando todas as superfícies ao mesmo tempo, e vai ficar difícil da gente controlar ele no ar. Então, com o botão direito, eu vou clicar aqui no nosso aileron, e nós temos aqui três situações que estão ativas. Pitch, que é o ângulo de arfagem, que seria o ângulo do nariz, que é, então, responsabilidade, como eu já expliquei, do profundor. Então, como esse não é um profundor, eu vou desligar. A gente tem o I.O., que é a guinada, que é para onde o nariz aponta, esquerda ou direita, que é a responsabilidade do leme. Então, eu também vou desativar o I.O. E temos o R.O., que é a rolagem, que esse sim é a responsabilidade do aileron. Então, esse eu vou deixar ativo. Vou fazer a mesma coisa no profundor. Ele é responsável pelo pitch, que é a arfagem, então, eu vou deixar ele ligado. O I.O. e o R.O. eu vou desligar. E aqui, no leme, eu vou deixar ligado só o I.O. ou a guinada. Agora sim, a gente está pronto para colocar esse avião no ar. Vamos lá. Voltamos com o avião aqui na pista. E agora, vamos demonstrar como está funcionando aqui as superfícies de controle. Primeiramente, vamos ver o nosso aileron. Eu vou utilizar o teclado. Para quem usa joystick, é o comando equivalente ao joystick. Então, no teclado, a letra Q e a letra E controlam o aileron. Então, eu vou apertar a letra Q para fazer o comando de rolagem à esquerda. Então, a gente percebe que o aileron do lado esquerdo, ele levanta, o que vai fazer uma força para baixo naquela asa. E o aileron do lado direito, ele abaixa, o que vai fazer uma força para cima nessa asa e vai fazer o avião rolar para a esquerda. Se eu apertar a letra E, vai ser o inverso e vai proporcionar as forças de maneira oposta, ou seja, uma rolagem para a direita. Observem que as outras superfícies de comando estão lá paradinhas enquanto eu trabalho com essas. profundor. Profundor é com a letra W e com a letra S. Apertando a letra W, o profundor abaixa e isso vai fazer a cauda levantar e o nariz abaixar. Apertando a letra S, o profundor sobe e vai fazer o processo contrário, o nariz vai subir. E o leme, que é usando o A e o D, apertando o A, o leme vai para o lado esquerdo, fazendo o nariz também virar para o lado esquerdo, puxando aqui o botão D, ele vai para a direita e o nariz vai para a direita também. Legal? Então, a gente, controlando tudo isso ao mesmo tempo, vai coordenar o voo do avião. Beleza? Então, essas foram as explicações de hoje sobre superfícies de comando. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho de centro de gravidade e centro de sustentação. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.